A CIDADE NO BRASIL 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 Tu bi gata Eu vou ver vídeos e as esclamas eu vou ver que é mais sim é eu vou ver deixa eu ver aqui Não tenho isso, é, tempo, né, de fora, antes de chegar e ver todas as novidades, é e já volto. Galera, eu acho que vai a música, porque tem empadinha, tá, fazer por certo, agora vai tomar, só lhes pegar, pare, pare, santo, os arquivos que é telepatrião, como pode, né, venha, suparafitar. Eu acho que a música me tá querendo, né, tá bom, depois é pra isso, é que não foi esse problema, que a música me tá querendo, que a música me tá querendo? Não é caro, só atrapa essa. É, avisa isso tampoucas e tapete não bachou. Ai, amei atrapas não bachou. Né? Né. Mas, eu gostei que tava juntas as minhas lágrimas. Né? Aí é uma hora, como fica tempo, como sabe? É uma testis para eu. Sabe como é? É. E, antes que isso quer, tem um tipo de fiquinho da roleta. Pão? É, lembro. Não sei, mas tá bom. Tá bom, você me acha. Mas, na conta principal, que não é, que tem tudo, não posso falhar. É, tá bem, posso. Minha outra conta. É, é a que tá. É, não pare pra me quentar. Pum! Pum! Já deu pra ouvir. Então, né? Vamos tirar. Mas, uma poteira. Lenta. 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 Tá bom, chama. Mas, poderia haver. Sem chama. Lenta. 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 Coríça de música, resolvi o problema, mas eu acho que tá com problema na minha música, porque ficando até agora, tô cantando e pausando sozinha, toda vez, tô cantando e pausando sozinha e tô cantando e pausando sozinha. Mas antes, eu vou tirar a roleta, e tô te diminuindo, tá? Já te manda, tô cantando e pausando sozinha e pausando sozinha. Como funciona o problema? Vamos ver aqui as novidades que chegam no estampocas. Como funciona? Só que em uma empatidaz, anquiabaz, classifique-se em uma posição mais alta. Para a barra calamares, continuem subindo nas classificações. As te... te... igual, é compensante. Bom, eu boto pra que tá inquieta, eventos desbloqueando, né, eventos igual pra eu estar lembra-te de novo, lembra-te, aí que tipo, viac-te-s-ti-h-n-s, viac-te-s-ti-h-n-s, e isto porque estou a vida onde está? Mas, 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 mas eu coloco o que tem o conhecimento, né, eu tomo Nós já só que com a amigus, a fãs, desalatístas, que são desalatístas, que não me pede na minha, porque a princípada, na última, ... que... ... que... ... e... ... e a que... ... a que... ... nos comentarão... ... se escutar... Mãe cora soca É, sei que a vida que Sei que a vida que Sei que a vida que Soca vive O santo amém Has que a vida que Sei que a vida Sei que a vida É, sei que Nós Nós A CIDADE NO BRASIL Context.. Non é? Não sabem que sorte Sorte som Clarificado Nossa sorte som Ico foi gerente Quebra ainda Che a gente Fota e... Poules. Vazucoste alguma coisa. Tá pulo testis. É, que tal isso o som? Tilo que deixe... É, que tá... Feito, né? É, que tá... Tilo que deixe... Nú, Lú, Cát... A, Scorra... Feio... A, Estela... Tilo... Tilo... Poules. É, 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 é... Eu posso dar uma paquitinha... Norma. É, pra conseguir aí. Após a pista, faço uma coragem da minha corpista aqui na oficina e fica por 35, vamos ir lá. Após a pista, vamos começar a ver um podcast que é romântico, vai isto para cá, um podcast que eu sei. Os quito em pé, vamos fazer pular e conseguir asterra a ruta. Bom, esse aqui é um pouco de equipe, só de equipe, pular e talização. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. descarregando zubias e slats, eu sabia, vamos ver se é chapão, mas vamos pular pelas ahhh, nunca has minigas o copano na imi, no saís, poxa, ta, aitae se pula, vamos pê, te sopê, uuuuh, Eu sei... Só que... Eu tenho que se tapar por... Ai ai ai... Por... Cossete... É... Cinco... É... Sete... M é escuso votre... É o que... Com diyor eu... À ne que.... Que... Que muito, hein... Cностиocывайтесь... Semวam as musicias... Mais é... Que você... Não é... Não é identificado... Eu... ...panás que... ...se tu... ...nação e... ...como... ...eu... ...seria... ...que sinto... ...más... ...quas... ...e... ...quas... ...não... ...pula beleza... ...som... ...atentuas... ...eu... ...pua... ...conseguir sobrevivir... ...pua... ...pula... ...pula... ...não... ...e... ...quas... ...quas... ...po... ...que.... ...za... ...facitar... ...riba... ...como... ...maja... ...ev gonna cállate... ...e... ...air pula... ...�pa... ...quas... ... technically tempos... ...pou... E a minha casa com tudo, e meus horas, e, fai muito tempo, não põe os meus horas, e, que eu acho que há bastante tempo, Então, como falei, nós ocupamos muito tempo, por isso, a desbloquear, eu acho, tipo, economizar um pouco. Então, como falei, nós ocupamos muito tempo, e eu acho que nós ocupamos muito tempo. E aí Então 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 que nunca ficou, é o cotói, que foi muito depois de sair de todas as coisas que eu falei que eu falei, parece que isso é novo, porque é nascente que ele, eu só li saltá-te-la, mas eu falei, por exemplo, que com figuras, você achou qualita-te. Lá-овать. Lá- elves a apesaphe? Si... Soasociones a atualizar-se sabe y é esto Não falha tudo, sim, não sou, como eu era, tipo, que amastou, e me quittevou. que não foi como fazer muita cota o lipo e sota que é amada o escoto E a 3, e a 4, 5, 6, 8, 10 e a 4, 9, 10 e a 5, 9, 10 e a 5, 10. Tá aqui, fui, aqui junto deles Ponto Ponto Agora só vamos trocar Pára, se que foie a música Pára, se que foie Vamos ver das Esa costa Són que foie É costa Mas, né, senna Aé, de longe A cura, de... A hade, excuse Que, de o noutre Só conta É a paço, vai, de conta O que é porque se não todo mundo fica a soca do arínas e que é o dono do soco Fai boni, porque o santo coriza pode vir daqui que não soco Fai boni, porque o santo coriza pode vir daqui que não soco Fai boni, porque o santo coriza pode vir daqui que não soco Fai boni, porque o santo coriza pode vir daqui que não distraiu no caso Eu acho que ele fica depois de que eu... Que malta que eu já 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 já... Vem cá! Eu te te escutado porque... Porque eu te acargo... Fique afastado... Eu te não te... Vem cá menina! Ele não te comporte, ele não te comporte não... Brincando com a que quer, brincando com a que quer... Nós todos juntos agora... Quase! Qualificado com sucesso! Vamos para a próxima partida... Última! Por favor! Dizeste... 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 O... 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 Eu te desi Deus... Como dizem que... O... O... Não tem... O... Que sepem-vê-a-t-cunha-se a partir da pelo menos o dia, pelo dia da namensmo, den da on-a-vas partir, né? Oh, nao. Bom, vamos... Que sa-te... Ha-ste-a-gan-a-si-guin-nos-a. Ai! Quase! Não! Não! Ah! Eu tenho no polo duas vezes sem querer. Não sei! Ai, talvez doce de tempo não compras a tua frente. Se eliminar o famoso pincu, porque eliminar a tua cara. Pincu... 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 Nadine quem! a choca comigo. Ninguém... Nem... Galheiras de espíritos que não fuja o voto galheira porque é música... Eu coloquei gerenciador automático porque faz tudo sem seguir a gravação. É... Não tem importância de cavaleira mas esse de Capricorn tem esse... Suntas minhas. Né? Por favor, vamos socar esse... Paca... Aqui... Aqui... É... Aqui é a Comentamentação nicaora de kiode incumptu Kiote incumptu com elas Que se me abençoe me abandonar. Me abandonar. Eeeh... Vamos um pouco, monta-o, em moque. Pode que sa em moque, em moque. Pode, ta-rhe, pe, epíco, todo, todo. Pode, só te en un só exercá. Pode, focaça. E foco louca. E, e. E-si é meu louca teres. Eu vou colocar esse peinão das ficções, eu vou colocar esse peinão das ficções. Ponto, ponto, ai ai Não sei, é um goste que desbloquearai Não sei, é um goste que desbloquear É um goste que desbloquear é... hasteira a cra... e fomos... e goslecki... afrosa... né? fomos... fomos verrosa... haste... e... que me goslecki... desbloquei... hasteira-te... coração... que... que... anete... como... por aqui... e tu... beleza... beleza... eu vou... animação... anote... essa... tu... mestre... bis... não... não... tenho... lenta... e... não... me... te... te... jajaja... e... estou... fomos... ne... a... meu... amigo... vas... cá... neste... estou... cá... só... estou... estou... tô... zo... é... é... tum... só... num... ... só... paran... é... tudo... pliví... é... é... só... que... hum... Cuidado, senão, a ter um pisar que vira um costo de te esperar para o tempo. Eu errei as terras super aquáticos, ai ai ai, quase que eu caio. Apoia, apoia, tá na pompa. Quase. Olha, não. 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 Melhor. Não. Tem umeleri이드 antigo. Talvez. Eu riquei, duro. Não sei que eu passei na frente. Ou sei que eu passei que eu suco. Obrigado.